O final de semana foi marcado por registros de violência doméstica na região central do Maranhão. Na cidade de Tumtum, uma briga de casal quase termina em tragédia. A nossa equipe conversou com o capitão Leandro, que contou detalhes a respeito dessa diligência que aconteceu no município próximo. Na cidade de Tumtum, nós recebemos a denúncia de que o indivíduo estava agredindo a sua esposa. A guarnição de Tumtum se deslocou até o povoado de Cigana e realmente comprovou. Lá foi um caso bem atípico. A senhora havia registrado uma ocorrência contra ele, por agressão. Ela conseguiu uma medida protetiva contra ele, só que ela consentiu que ele morasse na mesma casa, só que em quartos separados. O indivíduo saiu para consumir bebida alcoólica e, quando voltou, ele tentou ter relações sexuais de forma não consentida à vítima. Fechou a porta e começou a forçá-la. Ela gritou, tinha uma criança de 11 anos, filho do casal que estava na casa, começou a gritar, a criança começou a gritar e pediu socorro para os vizinhos. Os vizinhos acionaram a guarnição. Quando ele saiu do quarto, ele já foi agredindo a criança de 11 anos e ameaçando tocar fogo na casa, na moto e um panhão de arroz que eles tinham no quintal. A guarnição não demorou a chegar, chegou lá, fez a contenção do indivíduo e a mulher explicou rapidamente como foi a situação. Foi perguntado se tinha alguma arma na casa, ela indicou lá que tinha duas espingardas, uma bate-bucha, conhecida como bate-bucha, e uma espingarda que ela é 28. O material e os indivíduos foram trazidos para o Presidente Dutra. Mas essa violência doméstica não se resumiu somente à cidade de Tumtum. Aqui em Presidente Dutra também foi feito o registro de tentativa de feminicídio. O caso foi detalhado pelo capitão Leandro e ocorreu aqui nas proximidades da cidade. Aqui em Presidente Dutra também tivemos um caso, só que dessa vez não foi dessa forma, não teve arma de fogo envolvida, mas o indivíduo entrou e invadiu a casa de sua ex-companheira, ele sabia que ela estava com outra pessoa dentro da casa, invadiu e foi para tentar, a princípio tentar tirar a vida dessas pessoas. Eles conseguiram fuzir pelo quintal, um deles até se cortou porque o quintal tinha uma cerca de arame, ele se cortou, mas aí depois disso eles registraram a ocorrência e pediram apoio da Polícia Militar, que se fez presente no local. Mas os casos de tentativa de feminicídio não se resumiram só ao município de Presidente Dutra. O caso que vem chamando a atenção é lá do município de Piritoró. Por lá, a vereadora Leonete Araújo Coelho, de 32 anos, teve parte do seu rosto desfigurado depois que o ex-vereador daquela cidade jogou água quente em seu rosto. A briga teria ocorrido porque o ex-vereador descobriu um relacionamento extra conjugal. E, segundo ele, num momento de raiva, não pensou duas vezes antes de jogar água quente na esposa. As imagens mostram o rosto da mulher desfigurado e ela quase perde a visão. O caso está sendo investigado pela delegacia da cidade de Piritoró e hoje está repercutindo em todo o Maranhão.